E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, meu irmão, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui no Lago Igapó de Londrina Eu tô aqui com duas motos minhas, a MT-09 e a Today Essa aqui é a Today, pra quem não conhece, é a minha moto mais velhinha, é a moto que eu uso pra fazer os corre, tá ligado? Se liga, buzina do bagulho É a moto chave E essa aqui é a moto mais bonitona, né mano? Essa aqui é a MT-09 de 850 cilindradas É uma moto que tá bem novinha, tá bem top, tá ligado? E ó o ronco dessa aqui, ó O negócio é bruto, o negócio é bruto E hoje eu tô aqui no Lago pra fazer o seguinte vídeo Eu vim aqui, eu trouxe as minhas duas motos A gente vai guardar as motos ali pra cima, em outro lugar que não seja aqui Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa moto aqui, ó, a minha motinha velha E vou dar um rolê pelo lago, procurando alguma menina pra me trocar uma ideia, pra me pedir o telefone dela Ou de repente chamar pra sair E se eu encontrar alguma menina que eu conseguir conversar e ela não topar andar comigo nessa moto Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, tudo bem moça, mas eu vou pegar e vou buscar essa moto aqui E vamos voltar atrás da menina se a gente encontrar Pra quê? Pra gente testar se existe mulher interesseira Afinal, eu sei que muita gente aqui no canal tem dúvida se existe mulher interesseira por aí Muita gente tem dúvida se com uma moto esportiva grande, igual essa, você consegue arrumar mulher por aí Muita gente tem essa dúvida E hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo mostrando pra vocês que tem dúvida disso Se existe ou não Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar a motinha aqui Vamos dar uma volta, vamos atrás das mulheres Mano, sério, esse vídeo aqui merece muito like, muito like mesmo Vamos colocar uma metinha aqui já de 150 mil likes nesse vídeo Se você gosta dos vídeos aí das interesseiras, vamos rebentar o like, galera Soco voadora no like, que ajuda o canal muito E lembrando também, se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever Quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai trocar a MT-09 por uma nova moto Beleza? E lembrando também aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal No primeiro link da descrição tá o meu site Vai lá, garante a sua blusa ou a sua camiseta que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido Bom, agora, meu amigo, vamos pegar essa tudezinha aqui e vamos atrás das interesseiras Partiu! Bom, o negócio é o seguinte, mano, tô aqui dando um rolê no lago, né, mano, lago das interesseiras E tá meio difícil aqui achar alguma mina, hein, mano Ah, rodei, rodei, rodei de novo, rodei mais uma vez Nada, não encontra nada Tem uns meninos ali do lado de baixo, mas lá do lado de baixo, igual eu já falei pra vocês, diversas vezes não posso entrar lá embaixo de moto A MT tá aqui, ó, esperando, louca pra achar uma interesseira pra gente trolar Colocar na garuba, dar 200 por hora, chamar no grau a 190, tá ligado? Que o negócio é disso, o negócio é trolar as interesseiras, tá ligado? Só que ainda precisa encontrar uma antes, né? Pra não encontrar uma interesseira antes, nada consta, nada dá certo, entendeu? Então, vamos continuar aqui na busca, tá ligado? Rodando aqui Pra ver se não encontra alguma coisa aqui Tá um pouco difícil Ali do lado de baixo, ali tá fraco Ali do lado de baixo, olha lá, tem menino ali, ó Sentado ali, sei lá o que essas meninas tá fazendo Tá ligado, mas por que que não tá aqui em cima, aqui, ó No jeitinho, tá ligado? Pra gente pegar e fazer um bem bolado, né? Nem se fazem mais interesseiras, igual antigamente Tá tenso Tá tenso mesmo Ali do lado de baixo, vi outra menina caminhando Mas igual eu falei Mas não pode chegar lá embaixo Lá embaixo não pode entrar, tá ligado? Lá embaixo não pode Mas você não encontra aqui, ó Interesseira aqui, ó Ó, mano, ele tá de baixo caminhando Caramba, e outra aqui em cima? É combo, tio Aqui mesmo Oi, moça Tudo bom? Beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa É... como que você chama? Bruna Bruna? Eu tenho namorado Você tem namorado? Você também com essa moto, velho, me cantando Uma hora dessa Ué, mas é o que tá tendo Se você quiser dar uma volta comigo Eu tenho até um capacete Mas hoje mesmo eu só queria fazer amizade contigo Então, vamos fazer uma amizade, né? Marca de correr junto aqui Você tem namorado? Não, então beleza Se você tem namorado Então deixa, né? Mas obrigado aí pela atenção, tá? Prazer, viu? E multiplica, hein? Nossa, que aloeira, hein, mano? Agora é interesseira? Ou ela... Tem namorado mesmo? Eis a dúvida, hein, tio? Eis a dúvida É interesseira ou tem namorado? Ai, caramba O que eu devo fazer? Vamos fazer o seguinte Eu vou buscar a MT Vocês viram que a MT Tá lá atrás Eu vou lá buscar a MT E a gente vai fazer o seguinte Eu vou voltar nela, tá ligado? E se ela tiver namorado mesmo E... E querer montar na moto A gente trola ela logo aqui A gente não leva pra lugar nenhum Não faz nada Porque se a menina tem namorado também Não vira carregar na moto, né, mano? Bom, vamos acelerar aqui Essa bagaceira aqui E... Vamos lá pegar a MT-09 E vamos voltar lá nela, mano Vai, motoca Acelera, filho Senão não é perto de a novinha Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Vamos Vai, Tudei Acelera, Tudei Acelera, Tudei Pegar a MT, filho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Trânsito, 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 trânsito Caramba, mano A loirona bonita, hein, velho Mas ela falou Tem namorado E tirou a moto, tá ligado? Por que que as meninas tiram a moto? Eu fico doido com isso, mano Por que que fala tão mal da moto, mano? Uma tia bonitinha dessa, mano Ô, mano O negócio é econômico É bonito Então É o seguinte Vamos deixar tudo aí aqui E não vai lá Não vai pegar a motoca aqui agora, mano Vai pegar a brava A 09 Que eu quero ver se vai dar bom isso aí Aqui é bichinha E Vamos pegar e vamos trocar de moto E vamos atrás dela Deixa eu só pegar a chave aqui Beleza E deixa eu só preparar Que eu quero colocar uma GoPro aqui também, né? Né? Pra filmar O rabetona Vai que Vai que a menina sobe Tá subindo a garupa, fi Deu bom Então Vamos fazer o seguinte Vamos preparar a moto aqui E vamos voltar lá Atrás dessa menina Pra ver Se ela é interesseira Ou não Bom Tá tudo no jeito aqui Vamos voltar rápido Demais Deslaranjona Essa merda tá ligada aqui Dessa Essa cena Acelera mais MT Quero ver Não chegar a tempo, fi Perigoso Perigoso a vida Nem ter saído do mesmo lugar Quase, mano Tão rápido que é o bagulho Ai, caramba Eu fiz merda E agora pra virar essa moto aqui Ai, 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 ai Calma aí, tia Calma aí, calma aí Obrigado, obrigado, obrigado Deixa eu ir rápido Tem que ir rápido Tem que pegar lá tempo Tem que chegar no tempo Senão não vai dar tempo, mano Ai, caramba Isso vai estar ali no mesmo lugar Já estou passando por ali Deixa eu parar aqui Vamos bolar uma ideia, né Oi, tudo bom? Prazer Eu estava caminhando aqui hoje E outros dias também Eu vi você aqui caminhando, sabe E você mora aqui, por perto? Moro, moro aqui perto É Então, eu tinha visto você caminhando aqui vários dias, sabe E eu estava pensando em falar com você qualquer dia desses Mas eu estava meio que uma vergonha assim, sabe Eu estava caminhando até agora há pouco E já estou indo embora E vi você aqui Falei, ah, vou ali conversar com ela, né Tipo, não vou morrer, né Se eu tentar falar com ela Claro, é verdade O WhatsApp sempre é bom Como que você chama? Bruna Bruna Nossa, que nome bonito Prazer É, Mike meu nome Deixa eu te perguntar É, você vem aqui direto, né Vem, vem comigo Quanto mês, quatro vezes, quatro vezes na semana eu venho Deixa eu te perguntar Você é solteira? Sou Você é solteira? Caramba, uma mulher zona dessa aí Se solteira é até pecado, né Hoje em dia Faz tempo que você é solteira já? Ah, mas não tem vida já, né É Namorado é complicado O negócio é curtir a vida Fazer amizade, sair, né Ah, é meio complicado, né É, namorado é muito mais Fazer amizade, né Você ouvi que você está meio parado por aqui Você está esperando alguém? Então, eu estava esperando uma amiga minha, né Mas ela não apareceu até agora Ficou, vou, eu pra casa Não preciso sair Já está indo então Vou Quer uma carona? Ah, eu quero Você aceita a carona? Você não corre muito? Oi? Você não corre muito? Não, eu corro nada Tranquilo, essa moto aqui nem Essa moto aqui não corre muito não Eu aceito Você aceita? Eu vou mandar um áudio pra essa amiga Falar que não precisa mais me buscar, tá? Tá, pode ser Não precisa vir mais Que eu vou pegar uma carona, tá? Espere eu em casa Já já estou aí, beijo Você vai esperar ela responder? Vou, vou esperar É Nossa, eu acho que ela está sem internet Porque nem chegou pra ela ainda Ah, meu irmão, é rapidinho É Pode ser? Ah, pode ser então, não tem problema Vamos lá Vamos lá, então Tá tranquilo? Tranquilo Vamos lá, então Só subir Que porra é essa, meu? Deixa aí, lanche Que porra é essa? Que que foi, irmão? Que maluco é esse aqui? Que que foi? Que que foi? É um amigo meu do trabalho Quem que é esse cara? Quem que é esse cara, Bruno? É seu namorado É seu namorado? É seu trouxa, Bruna Acabou de falar que é solteira, Bramitio Tá conhecendo aqui agora pouco, mano Ah, então você conheceu agora Tá subindo a moto do cara, então? Conheceu ela agora aqui Ah, tá, falou Eu só acho que foi uma carona Não, 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 não Não, não, não Ah, relato Irmão, o negócio é o seguinte Não, não, não Não, não É um amigo meu do trabalho Não, não Não, não sou amigo dela, não, rapaz Aí, ó Mas você falou Não, agora você explica pra mim Agora você explica É um amigo do trabalho Ah, vai É uma carona Vamos trabalhar Eu tava aqui, ó Passei aqui com a motinha velha aqui, ó Deixa eu te falar Calma aí, mano Calma aí Não vem bater em mim, não Eu tava aqui agora Passei com a motinha velha E peguei E fui até falar com ela Ela falou assim Eu sou casada Eu falei assim Ah, então beleza Foi que tinha namorado Não sei Eu peguei e vazei Só que quando eu voltei aqui Com a moto aqui E, mano Ela pegou E ela ia pegar uma carona Comigo aqui E sua mulher é crescendo Mas quer saber, mano O chifre é seu O problema é seu Fica a dar com seu chifre aí, ó Tchau, louco Você é louco, doidão A menina tem namorado, mano Ah, louco Corre, mano Vaza daqui, Mike Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Que deu ruim Vaza que deu ruim Deu ruim, tio Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vaza aqui Bom, galera Cheguei aqui em casa E, mano É sério Tô assustado Até agora Com o que aconteceu Porque pelo que eu vi Aquela menina falou Que tinha namorado Mas depois ela falou Que não Beleza Eu acho que ela tava ventindo Mas, pelo visto O namorado dela apareceu No meio do vídeo Pegou ela no fraga Na hora que ela tava Subindo na moto Mano Isso foi bizarro Tipo, eu não esperava Um negócio desse Eu nem imaginava Que poderia acontecer Uma coisa dessa Não sei Da onde apareceu Aquele cara Não sei Da onde ele brotou Por isso que eu falo pra vocês Mano Ir atrás das interesseiras Na rua Pra gente trollar É bem complicado Porque muitas vezes A gente acaba arrumando Um problema Por causa desses vídeos Esses vídeos Muitas vezes dá B.O. Tipo o gol que deu hoje E acontece de muita coisa Não ir nem pro ar Por causa desses B.O. Que dá A parada sinistra Mas, enfim Eu quero que vocês comentem Aqui abaixo O que vocês acharam E eu confesso pra vocês Eu não vou voltar A fazer vídeo das interesseiras Ali no Igapó Tão cedo Depois do que aconteceu hoje Não tem como Porque, mano Eu não posso ficar arriscando Minha vida E se o cara tá armado Saca de uma arma ali E faz alguma coisa comigo Por causa da mulher Entendeu? Mano É complicado É complicado Depois desse vídeo aí É sério Eu acho que eu vou dar um tempo Vou dar um tempinho Vocês comentem aí abaixo O que vocês acharam Eu vou estar lendo Todos os comentários Deixa o like aqui Que é muito importante Você vai estar ajudando muito Então esquece também De compartilhar o canal Com todos os seus amigos Porque quando a gente chegar A 7 milhões de inscritos A gente vai lançar Uma moto nova Aqui no canal Então é muito importante Você estar inscrito Com você se inscrevendo Eu vou saber Que você gostou desse vídeo E possivelmente Eu posso acabar trazendo Novamente o desafio Das interesseiras Mas é sério Tô com muito medo De pegar e tentar Fazer de novo Mas enfim É o que a gente faz A gente trola As interesseiras E bom galera Vou ele nessa Se você gostou Deixa o like aí Que vai ajudar Muito, muito obrigado Todo mundo E até a próxima Também é nóis Valeu E fui